Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Left Tropa, a continuação então né galera? Tentando sobreviver em 24 horas no servidor sem uma base né galera? Somente com o loot aí todo no aberto galera, em cima das fundações na tropa, mas sem parede, sem nada né? Então é isso galera, o nosso desafio dessa série é essa tá? Vamos tentar tá galera? Não quer dizer que nós vamos fazer isso tá? Vamos tentar sobreviver por 24 horas sem base nenhuma tá? Se você tá gostando dessa série Platinose e de muitas outras que ainda estão por vir Platinose Que é isso mesmo bem, muitas outras séries aí galera, muito top que eu vou trazer pra vocês Enfim galera, tem muita novidade boa aí tá galera, que eu tenho pra trazer pra vocês galera A respeito do canal tá tropa? Tem muitas coisas aí né, que eu não posso falar pra vocês Porque é confidencial né Platinose? Que Platin! Enfim galera, não é tudo muito certo ainda né galera, tem um contraste também Algumas coisas também galera, são contrastes tá? Então eu não posso falar nada Até que seja oficial né galera, pra poder, que eu possa né, que seja liberado pra que eu possa dar essa notícia pra vocês aí Tá bom galera? A respeito das lives também galera, eu sei que tem muita gente esperando né, a respeito das lives É, eu acabei parando de fazer a live nem, acabei nem avisando vocês o porquê Oh, o Platin ficou online bem na hora tropa Meu Deus, deixa eu sair daqui, senão ele vai me trancar bem aqui galera, quer ver? Vai, vai, ó boa, consegui Sabia ó, falei que ia me trancar ali ó Deixa eu ficar aqui em cima, daí eu acho que ele não consegue construir galera Vai, abre a porta de novo, boa, coloquei Ué? Oxe, como é que ele trancou aqui meu Deus? Boa, quebrou-se Ah, ele pôr a parede bem na hora galera, cara Bolou, Platinho safado viu? Poxa Platinose, que aí complicou Bom, vou lá na base buscar bomba, depois eu volto aqui galera Na base não né, na fundação né tropa Bom galera, eu trouxe mais umas bombas aqui galera, mas não sei se vai compensar o raio desse aqui não E tem mais forja funcionando ali ó Mas se eu tivesse raidado pela parede galera, eu teria ganhado mais Porque ali pela parede eu não precisava ter saído né tropa Eu conseguiria ter, é, colocar a bomba direto lá ó, na porta, quando ele abriu a porta né E a porta tava de ferro né galera, então eu ia raidar aqui de qualquer forma né Porque a porta tá de ferro, 30 bomba olha na porta só galera E eu coloquei mais umas forjas pro lado de fora lá galera, das fundações, em cima das fundações também Então tá queimando o ducho bem rápido tropa Logo, eu tenho um cara aqui na garagem, eu vou aqui matar ele rapidinho Porque senão ele vai acabar me dando counter hide aqui né Eu vou raidar a parede lateral galera, onde tá aquelas outras forjas Eu acho que tem mais três forjas funcionando ali Porque se tiver ferro galera, daí o cara pode upar a base e o resto né A porta parece que ele já upou a porta pra steel Platino! Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou quebrar as forjas dele tudo né Daí o cara pode acabar desistindo do servidor né tropa Porque nesse servidor ali já perdeu todas as forjas que fez Combustível, essas coisas E vou ficar marcando a garagem também pra não deixar ele pegar combustível aqui né galera Então ele vai ter que farmar combustível em outro lugar né bem Eu não sei o que tem, é muito combustível na base também né galera, no gabinete Ó, tinha um platino aqui, eu acho que vazou fora Aquele aqui ó Oi platino, você tá bom? Tomou 80, 50 né bem? Calma, diminui esse negócio aí platinovski Tome Agora não errei mais não platinovski Ah perdão mãe, fez eu errado de novo, agora não errei não Tomou 50 de novo, minhas contas já foi 100 Já foi 110, platinovski tomou meu irmão aí com a bosta Nossa, platinovski tomou bem E aí platina? Não quer usar o reviver não? Bom, eu voltei aqui no hidalox negócio galera Antes que chega outro platinovski ali Vai ficar atrapalhando a gente dar o hide aqui né Então o hidalox daqui Quebrar essas forjas, tudo que tiver aqui galera Bom, antes de me dar tempo de quebrar de qualquer forma Ó, uma das bombas meio que deu uma falhadinha aqui galera Ih, não compensa o hide com isso aqui não hein Ó, sulfuro, ferro, boa Ó, tinha mais 4k de ferro, ó Madeira, aí já tava preparando pra hide também galera Pô, vem esse platino ir lá na minha base galera Ele deve saber que eu moro aqui perto E ele vai acabar ir lá me hideando né tropa Aí meio que complica, então eu tenho que hidear ele de qualquer forma Ó, outro platinovski dormindo ainda, ó Até agora dormindo Quebrar essas camas, quebrar tudo galera Quebrar tudo que tiver aqui Ó, já vai quebrando as camas, já vai quebrando as forjas Quebrar todas as forjas aqui galera Eu já volto com vocês aqui também Olha lá, o outro também tá dormindo agora ó Ficou off também Eita nossa senhora, ficou só o corpo do platinovski Que a alma foi embora Ó galera, o platinovski ficou online de novo Mas eu já quebrei as forjas dele tudo aqui galera Não tem mais nenhuma forja Ó, tem uma ali só Só que tá já vermelhinha também galera Deixa eu terminar pra quebrar ela aqui Ele chama mais atenção dele ainda Ele vai abrir a porta Já ficou um pouquinho de sulfuro aqui ó 4 sulfuro, meu Deus Agora eu vou hidear o mapa inteiro Podem quitar, quem tiver no servidor aqui Porque o alfa achou 4 sulfuro, bem Já era Filha da mãe, ele abriu a porta bem na hora galera Não, não, não Meu Deus, que merda que eu fiz galera Ah, mas peraí Como é que ele upou esse daqui meu Deus Agora já era galera Perdi o loot que eu peguei da forja Eu ainda pensei em usar o reviver ali Mano, não deu nem tempo Bom galera, eu voltei aqui agora Vamos vir hidear o outro jarvazinho Que eu tinha visto aqui primeiro né Que eu ia hidear antes de hidear ele lá Isso aqui eu já dei uma olhada na porta Ver se não tinha uma porta de ferro por dentro Ah, bamba Não tem, eu espero que tenha algum loot aqui né galera Pra gente recuperar pelo menos o que a gente gastou lá na base né Gastei a bomba lá atoa Ah, bamba Foi bom né galera, que eu quebrei as forjas dele pelo menos né Agora ele não vai conseguir upar a base Porque ele vai ter que fazer forja de novo Se ele tiver combustível aí ferrou né Beleza Esse jarvan aqui não sei de quem que é galera Faz hora que eu vejo esse jarvan aqui Só que não vejo ninguém fino pra cá Ih, não tem loot nenhum não galera Meu Deus do céu Nossa senhora Ah, vai tomar banho Já não chega um prejuízo Agora caiu outro também de brinde É, aqui no leste é assim galera Você toma pra quem joga solo né É assim Você leva um prejuízo Aí você ganha outro prejuízo de brinde né Que é pra ter certeza que você vai se lascar né Pratinovski Bom, vem aqui na militar Aqui na militar Na nuclear também galera Ó, tem uns caras trocando tiro aqui hein Pratino Tá trocando tiro aí Pratinovski Aonde Pratinovski Aonde bem Cadê, cadê, cadê Ué, parece que os caras estavam aqui galera Eu vi o barulho do estilo Aonde que tava Era aqui ó Apareceu um pontinho vermelho aqui ó Ué Ó o cara andando aqui ó E aí Pratinovski Que entrou de barra das coisas aqui Ou ele tá aqui dentro Uma vez ele tinha perdido o loot aqui Voltou a buscar né Não, pior que não galera Tá, mas e aí Cadê o cara meu Deus Bom, deixa eu dar uma olhada E ver qual que é o cartão que tá aqui galera É sala verde É sala verde tá bom Vou dar uma olhada E ver se o cartão azul tá aqui né Que a vez tá também né galera Opa Ó a janela de estilo Não sei por que os caras jogam a janela de estilo galera Se eu triturar uma janela dessa dá 5 estilo Bom, não tem cartão azul ali dentro não Mas tem o luxo né Então eu vou fazer ela igual Vou ver se tem um cartão verde ali também Aproveita e já faça também né galera Ó tem uma caixa Ó galera, quebrei a caixa que fica aqui tropa ó Olha o que que veio Uma SMG bem Meu Deus do céu SMG e outra galera Veio o resistor também né Ó achei que tinha alguém refinando alguma coisa Não tem não Esse dia atrás eu fui aqui galera Na nuclear Aí eu fui ali e olhei no refinador Que tinha 1k de combustível refinado Então eu peguei e coloquei no planador E vaza e ia embora Na verdade sobrou Tinha 100 de combustível no planador Então eu consegui guardar só 900 né galera E o cara acabou me matando Eu perdi 100 Mas qualquer jeito né Foi 900 de gasolina aí de graça né tropa Bom galera, agora falta achar só mesmo o cartão né tropa Que o resistor eu já tenho Triturar essa janelinha aqui ó Pegar mais 5 steel E agora vamos lá ver se o cartão tá aqui em cima Tomara que esteja né galera É, provavelmente sempre tem galera Esses cartão verde aqui em cima Porque a galera que vem aqui na nuclear Sempre já vem com cartão na mochila né Então a galera nem vem aqui pegar esse cartão As vezes vem aqui e pega só as caixas que tem aqui ó É, eu tô com cartão e resistorzinho O negócio é só fazer o cartão Eu vou lá logo galera Bom, deixa eu dar uma olhada aqui em cima Que pode ser que tem alguma caixa ali ó Mas daqui de baixo não dá pra ver não Tô com pouco combustível também Não vou ficar usando o planador Só pra poder olhar em cima aqui não galera A vez eu preciso do combustível pra poder fugir né De algum cara, alguma coisa Que eu acho um luxo importante Ó, monstro granadeiro Vou ter que colocar uma cama galera Lá perto da banda de campo Ó, tá cheio de gente no repórter aqui tropa Meu Deus do céu Olha aí, olha esse tanto de zumbi aqui galera Meu pai amado Nossa, o senhor lascou Ah não, fala sério Não, não Meu Deus do céu Acelera, vem Acelera, acelera Acelera muito Acelera, olha isso galera Meu, olha isso É festa de zumbi Meu Deus do céu Ah, eu acho que eu tô devendo alguma coisa pra esse zumbi E não paguei galera Mas deve ser isso Então todo mundo cobrando Ó, tem luz aqui ó Todo mundo cobrando O dinheiro que eu peguei emprestar a tropa Como é que pode? Meu pai, mas que tanto de zumbi galera É muito lagado, viu Muito bug E esse zumbi aí galera É o zumbi que deveria né Estar em tudo lá embaixo Na parte subterrânea do Nuclear aqui né galera Dos túneis Só que eles tão tudo bugados Eles ficam tudo na parte de cima Aqui daí Por isso que é cheio de zumbi Homem gordo Tudo Aqui na parte de cima galera Ó, tem cara aqui troca Tem cara aqui Tem cara aqui Ixi, já tomei dano de novo Tem muita bandagem né Tá lá e correndo lá ó Nossa senhora Agora eu pego ele Parece que ele tá armado galera Parece que ele tá armado E aí Pratino Tá armado aí bem E aí Pratinovski Você vai morrer Pratinovski Acelera, acelera, acelera Bom galera Depois que eu matei Esse Pratinovski Aqui tropa Depois que eu fui atrás Des Pratinovski Acabei de dar um spoiler né Bom galera Aconteceu uma treta aqui Muito grande tá galera Então eu decidi gravar Num outro vídeo pra vocês aí Tá bom Se inscreve no canal Valeu e fui E aí